Primeiro, a mamãe quer saber se todo mundo vai comportar. Vai comportar? Porque se não comportar, nós não vamos conseguir pintar. Tá bom? E o pessoal não vai conseguir ver o seu trabalho, né? O trabalho de vocês. Ok? Todo mundo vai comportar? Comete? Então vamos começar. Assim, né? Se não comportar, não tem jeito de mostrar ao pessoal o trabalho, não tem jeito de fazer o vídeo. Porque eu tô fazendo o vídeo, pessoal, sozinha com ele. Quando a gente foi trabalhar, nós vamos fazer uma atividadezinha aqui, aproveitar o dia que eu tô em casa e tá nevando lá fora, entenderam? E aí quando neva, a gente fica em casa, a gente aproveita. E eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da nossa atividade. Né, Calora? Bom, todo mundo prometeu que vai comportar. Então vamos ver se vai funcionar. Nós vamos pintar. Já tem um tempinho já que eu comprei e não sei nem quanto que eu paguei. São quatro canvas, só que eles são pequenininhos, ó. Aí o que eu tô querendo fazer? Pintar com eles, né? E depois pendurar e tal. É bem pequenininhos. Eu nunca pintei com eles isso aqui. Sempre assim, no papelzinho mesmo. Mas vamos ver como vai ficar, né? É um pra cada um. Um pra você. Eu não me lembro o que eu paguei. O que é isso? Tem que tirar o plástico. Tem uns que tem plástico. Pode ficar com um. Calma, o certo. Calma, já até colocou algumas tintas aqui, ó. Nós vamos usar pratinho pra colocar. Mãe, você tem que pintar aqui? É. E por aqui? Você tem que fazer uma pintura. O que você quiser fazer aqui. Aí depois, deixa a mãe falar com você, ó. Depois a mamãe vai pendurar. Depois nós vamos colocar na parede. Olha aqui. Pensa um pouquinho. Mãe, depois a gente vai pendurar na parede. No seu quarto. Muito legal. Então vamos jogar isso aqui pro chão, que é lixo. Aí eu tenho que tirar o plástico, Micaela. Tem uns que tem plástico, ó. Um pra Micaela. Toma. Mãe, pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho, Pim. Um pra mamãe, né? Um pra cada um. Eu vou usar... Nós vamos usar nos pratinhos a pintura, a tinta, porque eu até tinha aquele negocinho assim, com as... É separadinho assim pra colocar. Tipo, mas eu quebrei. Mas de qualquer forma também, aquilo lá é tão pequenininho, os bracinhos aí da pintura. Meus meninos são três, eles arrumam bagunça. Então nós vamos colocar nos pratinhos, aqui nós temos uns pincéis. Não, mas a gente sabe que não... O Clamão quer começar já, já, mas tem que conversar com o pessoal um pouquinho, eu vou mostrar pro pessoal o que nós temos aqui, olha. Rapaz, você tá de gado? Você tá de gado, menina? Ela conseguiu. Aqui tem água. Pra que que é água? Pra lavar, isso. Quando você pintar, usar uma cor, depois tem que lavar o pincel pra pegar outra cor, sabia? Mas eles não fazem nada não, eles fazem bagunça mesmo. Aqui nós... Eu coloquei neles uns aventalzinhos que eu comprei na Amazon. Eu comprei seis aventalzinhos, vou colocar o preço aqui no vídeo pra vocês, quanto foi que eu paguei. E... Não! Aqui tem mais pratinhos extra. E aqui é o meu, da Micaela, eu vou colocar mais, mais tinta nos potinhos. É acrílico mesmo a pintura, a tinta que eu tô usando, é acrílico? Pode começar, Adriana. Aqui tem azul, o Adriano começou com verde. Que lindo, Cauã. Deixa eu abrir se eu quero cair aqui. A rosa. Vou colocar a rosa pra Micaela. Ai, que linda essa rosa. Deixa eu colocar mais. Que lindo! Nossa! Oh my God, que lindo. Aqui tem muitas, muitas. Ai, quando você lavar, Cauã, tem que secar com papel, tá bom? Seca agora. Seca bem sequinho. Não, filha, a Micaela tá pintando o outro lado, o dozinho. Ó, desse lado, meu amor. Aqui, desse lado, minha amor. Ela pegou um pincel tão miudinho. Nossa, que lindo, calma. Agora a mamãe vai tentar. Eu vou tentar fazer também uma pinturazinha. Não posso colocar o papel no chão, senão a Suzy vai pegar. Mamãe quer um pratinho também. Mãe, olha azul. Quer um pouquinho de azul? É só um pouquinho, Micaela, só um pouquinho de tinta aqui. Bagunça com as crianças. Eu queria uma mesa mais baixa, pra eles sentarem melhor e ficarem mais confortáveis. Mas eu não tenho uma mesa assim, baixa. Grande, né? Que dá pra todo mundo. Você quer pincel? Então, peraí, calma aqui um pouquinho de pincel. Coloca pra cá, Micaela. Se deixasse tudo no meio, e todo mundo conseguir pegar com facilidade. Deixa aqui no meio as tintas, que todo mundo consegue pegar. Pronto. Pronto. Então, agora eu vou conseguir começar. Começa com o meio. Eu quero um pincel largo, assim. E eu vou começar com o pincel. Não, minha larga é pequenininha. Eu acho que eu vou começar com essa rosinha mesmo. Muito bem. Muito bem. Tá lindo, Caluã. Que lindo. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aqui. Eu não me saquei, a minha mãe tá fazendo essa cidade, deixa eu colocar mais rosa ali, que o rosa foi embora, tá todo mundo querendo rosa, que lindo Adriana, que lindo Cauã, tá muito lindo gente. E cá ela já tá subindo até na mesa, tô tentando dar um pouco, sujou, não tem problema não, vai lá, é um avental, tá vendo como que é bom colocar um aventalzinho? E o seu Cauã? Todo mundo na concentração, tá lindo Adriana. E o seu Cauã? E aí Tá, é só um pouquinho de cada vez, calma. A mamãe tá querendo, a mamãe não sabe nem o que que ela quer, mamãe que é isso, dica aí. Não, não vai pegar essa pintada, vai pintar o seu menino, depois faz. Eu não quero, você não quer pintar o meu, meu não, não, vai pintar o seu. Eu vou usar... Ah, essa daqui, ó. Eu vou usar esse aqui. Ai, que lindo. Abre o papel. Mas não pode, mãe. Mãe, eu tenho muito pra... Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um rabisco aqui. Mas você faz isso. Mãe, eu tô fazendo um rabisco aqui. Você sabe o que eu tô fazendo? Aqui eu tinha que deixar secado. Mãe, eu tô fazendo um rabisco aqui. Dois, olha o rabisco aqui. Dois, olha o rabisco aqui. Eu vou pegar o papel. Mãe, olha, tá muito claro. Tá muito lindo. O seu tá lindo demais. Muito lindo. Ai, ele quer pintar do lado também, a pera do dele. Bem, depois a gente limpa essa mesa. Oh, mas tá lindo o seu. Mãe, não gostou não. Ela tá querendo tirar. Ela tá bonitinha. Eu tô usando o rabisco. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito também. Eu tô feio não. Tipo, misturou assim tudo. Seca, bonitinho. Isso. Muito bem. Tão fazendo o mesmo trabalho. Tão fazendo o mesmo trabalho. Isso já tá pronto? Esse aqui? Quando tiver pronto tem que esperar secar. Não, 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 não. Tá. Eu tenho que mostrar pra vocês isso. Tão colocou a mão dentro do prato e fez o desenho da mãozinha dele. Ó. Não consegui pegar tempo não pra vocês, mas tá lá no banheiro agora lavando a mão. Olha aqui a atividade. Olha aqui a atividade. Agora tem que lavar essa mão direito. Essa rosa aqui é uma. Essa rosa aqui é uma. Essa rosa aqui é uma. Essa rosa é choque. Oi. Essa rosa aqui é uma. Essa rosa aqui é uma. Não sai. Essa rosa aqui é uma. Essa rosa aqui é uma. Essa rosa aqui é uma. Pera aí um pouco. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar o prato. Só um pouquinho, né filha? Sim. Porque se coloca tudo. Eles querem usar a tinta toda. Toda e de todas as cores. Terminou? Só eu que não terminei. Eu não consigo nem concentrar no meio. Ai, bom. Porque tá bagunça, gente. É uma atividade que tá bagunça. E esse pratinho? Você vai lavar o pratinho? Porque você fez uma baita bagunça aí, não foi? Você lava o pratinho, por favor? Joga isso aqui no lixo também, vamos? Ela fez uma bagunça. Esse pratinho permite aí o prato na mão dele. Só por isso. O calã já tá deixando dele secar, né filha? O calã foi rápido. Agora ele tá fazendo a arte no pratinho já. Já tá pintando pratinho. E o meu. Ai, ai, ai. E o meu, ai. Eu tava querendo fazer umas flores. Ai, coitado. Umas rosas. Difícil demais. Ai, ai, ai. O negócio é a gente se divertir, né? De qualquer jeito. De ficar, fica legal. Enquanto eu não guardar as tintas, eles não param de pintar. Então já já eu tenho que recolher esse aqui e tirar daqui. Porque senão, daqui a pouco estão pintando a mesa, a parede. Esfrega, esfrega. Nossa, a mão do favor, tá daquele jeito. Só lavando isso aí, meu filho? Vai no banheiro. Vai no banheiro e lavar essa mão, Luana. Nem sai, sabe? Porque fica um tempo na mão. Ó. Aqui não, aqui no bairro. Por que você colocou a tinta na mão, porque a tinta era pra passar no papel? Ai, não, não, não sei. Olha aqui. Esse aqui tá bom. Já tá bom de tinta, ó. Já tem muita tinta aqui. Agora deixa secar. Deixa assim. A mão, Calma, olha aqui. Olha aqui, você vai fazer na sua loja branca. Como que nós vamos limpar essa mão? Vamos deixar isso de molho. Com água quente, Ale. Mas aí não vou queimar a mão do Calma, hein? Não. O água é água quente, papel. Não, não, não. Nós temos água quente e colocamos no papel. Nós colocamos um pouco de água quente no papel e depois colocamos na mão. Ele não vai fazer aqui. Como assim. Vem pra mostrar sua mão pro pessoal. Assim. Não? Como assim. Então a mão toda ainda veio e lavou mais um mês que quando vem com água branca. E aí Amém. 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 Amém.